Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, pra quem é novo aqui no canal, eu sou a Mila Cris do blog Vestido no Cabide E o vídeo de hoje vai ser um tutorial ensinando vocês a fazer escova no cabelo Sim, isso mesmo, fazer escova no cabelo Eu não gosto muito do resultado da escova quando a gente faz em salão Porque eu acho que fica um pouco bagunçado E também, além de economizar muito no bolso da gente, né? Então é só bater o gasto com o secador, mas o secador, que mulher que não tem um secador, né? Então que mulher que não tem um secador em casa Então vai ser um tutorial muito fácil Vocês não vão gastar menos de meia hora pra fazer escova E também um resultado que fica incrível, que fica muito bonito Que dá uma beleza aos cabelos Então se você quer acompanhar esse vídeo, vem comigo pro tutorial Música Agora meu cabelo tá molhado Lavei ele E agora eu vou ensinar pra vocês Então Eu vou passar esse termoativo aqui O liso mágico da Lovell Então eu vou começar espirrando pelo cabelo Desperrei Depois eu vou até fazer o... A resenha dele aqui No canal Eu vou resenhá-lo pra vocês Depois que eu separei Que eu joguei o termoativo Eu vou pentear o meu cabelo E agora eu vou fazer da seguinte forma Você vai repartir O seu cabelo no meio Então você vai repartir Em... Quatro Então eu vou separar em... Ó, separei a primeira Então você pode ver que separei a primeira, né? Aí agora eu vou separar Vou pegar essa parte de cima do cabelo E vou prender aqui, ó Tá vendo? Depois eu vou pegar essa outra parte aqui E vou prender aqui E daqui do outro lado Do mesmo modo Depois você vai... Em mais uma camada Tá vendo? Como é que vai ficar Ó, tá vendo como é que vai ficar? E essa outra parte aqui Eu ponho aqui Então eu dou mais uma penteada Essa escova aqui Ela já tá meio velhinha Mas essa aqui que é boa pra poder secar Então tem diversas outras também Que você pode usar pra poder secar Eu gosto dessa mais fina aqui, ó Do capo de madeira Ela já tá até velhinha Mas eu gosto dessa Mas tem aquela outra maior também Aquela mais gordona Também dá certo Só que eu acho que quanto mais velha Mais velha, melhor Então, ó Então, gente, agora eu vou tirar o áudio Porque senão fica aquele barulhão E o YouTube não aceita Então vamos lá E agora eu vou tirar o áudio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.